E o senador Rodrigo Pacheco disse nesta segunda-feira que o Congresso Nacional vai atuar para promover as mudanças necessárias na lei sobre a saidinha de presos durante datas comemorativas. O tema voltou após o debate de uma morte de um policial. A nossa repórter Luciana Amaral traz os detalhes para a gente ao vivo. Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Leandro. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, disse então que o Congresso Nacional vai trabalhar para promover as mudanças necessárias nas leis penais. E aí nisso ele disse que, abre aspas, inclusive reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar ou proteger, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes, fecha aspas. Esse projeto de lei que busca proibir, então, o benefício da saidinha, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2022. E ele voltou ao centro das atenções depois dessa morte do policial militar em Belo Horizonte. Agora, a promessa da oposição ao governo Lula e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é acelerar a tramitação desse projeto. Esse texto, ele está na Comissão de Segurança Pública daqui do Senado desde março do ano passado. E de lá pra cá, o senador Flávio Bolsonaro, que é o relator desse projeto no colegiado, ele já apresentou dois relatórios favoráveis, sim, ao fim da saidinha. No entanto, esse projeto acabou não andando, conforme a gente acompanhou ao longo do ano passado. E o Flávio Bolsonaro acusa, abasalhado do presidente Lula, de impedir a votação desse projeto no colegiado. A gente entrou em contato com as lideranças, tanto do governo quanto do PT aqui no Senado, por um comentário, mas ainda não obtivemos retorno. Por outro lado, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Sérgio Peticão, ele diz que deve ter mais debate sobre o assunto, que pelo menos deve ter mais audiências públicas e ouvir convidados de vários setores sobre essa questão das saidinhas. O projeto original na Câmara era mais voltado somente ao uso da tornozeleira eletrônica, equipamentos com geolocalização para acompanhar os condenados. No entanto, no próprio plenário da Câmara dos Deputados, ele sofreu mais modificações e, então, passou a incluir também a revogação do benefício da saidinha. É esse projeto, então, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o relator, Flávio Bolsonaro, estão defendendo, pelo menos que esse projeto realmente tramite aqui no Senado Federal. Volto com você, Leandro. Ok, Luciano. Obrigado pelas informações. Luciano Amaral falando ao vivo do Senado.